Hoje vivemos num mundo marcado pela doença. Grandes e pequenos, ricos e pobres, jovens e idosos, todos sofrem suas dramáticas consequências. Há doenças que ainda desafiam a medicina e limitam a ação dos médicos. Sentimos-nos impotentes diante da ameaça das variadas enfermidades. Nesse cenário cinzento, Jesus nos é apresentado como médico onipotente, porque ele é infinitamente compassivo e o seu poder é limitado. Para ele não há causa demasiadamente difícil, nem doença incurável. Ele pode tudo o que quer. Jesus levantou os paralíticos e deu vista aos cegos. Jesus purificou os leprosos, fez que os mudos falassem e os surdos ouvissem. Jesus libertou os cativos, alimentou os famintos e ressuscitou os mortos. Ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Ele é Jeová Rafa, o Deus que nos cura. Ele cura através dos meios, sem os meios e apesar dos meios. Na verdade, toda cura é divina. Algumas delas ocorrem mediante os recursos da ciência e outras através da intervenção miraculosa de Jesus. Quando a ciência chega ao seu limite, Jesus pode ir além e fazer o impossível para nós. A última palavra não é da ciência, mas é de Jesus. O mesmo Jesus que curou os enfermos ontem, pode fazer maravilhas também hoje. Olha, meu querido, não se desespere. Põe a sua causa diante dEle. Confie nele. Espere nele. E o mais Ele fará. Porque Jesus é o médico dos médicos. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Amém.